Música Obra tão maravilhosa, a criação por suas mãos Foi Deus o criador de tudo e disse muito bom Por sua vez criou o homem, imagem e semelhança dele No Éden sempre o visitava, lá era um jardim Mas o pecado invadiu essa perfeição Toda beleza e harmonia viraram destruição Música Com a ciência do Senhor Com a ciência do Senhor Eu ouvi a minha voz Hoje o dia está perfeito Faltam poucos dias pra cá Capaz de ser levado a você Se eu ir contigo Maria, não tenha medo Música Com a ciência do Senhor Com a ciência do Senhor E a gente vai te fazer isso comigo Você que se sacava a inscrição Que desceu a senhora Espera formar o outro Música Atenção Todos os povos do Império Deve cumprir este decreto O Imperador César Augusto Ordena que todos compareçam A sua região de origem A minha hospedaria Não tem lugar pra você Que está super levantada Por causa do César Vem, vamos, também estou chegando Perfeição, toda beleza É a comunhão É o fim de ar Perfeição Enviou o seu fim Jesus nos trouxe Verso 6 Ele diz que a mulher Ficaria grávida Daria a luz ao filho Ele diz Que o seu nome será maravilhoso Concedido O ladrão vem pra matar Ou vai destruir Mas o Senhor vem Pra que o nosso Tivemos vida E vida em abundância O pão da vida O cabeça da igreja É o Filho de Deus A esperança Tem nome é Jesus É o Filho de Deus A esperança Tem nome é Jesus